Eu tô aqui com o Ademir e ele vai falar pra você fechar negócio com ele agora. Sabe por quê? Financia com todos os bancos, é isso Ademir? Isso, todas as financeiras. Pode financiar até 100% do veículo. Correto. Aproveita, passa aqui e vem buscar essa Palio aqui, ó. Palio 1616, que tem 2 mil quilômetros só rodado. Olha, de 42 pra quanto? 39,990. Essa estrada loca, cabine estendida 1010, completa, de 34,5 foi pra quanto? 33,5. Olha só, essa Ford Ranger 1313, 4x4, XLT, automática, banco de couro, a diesel, ela era 98 mil. Presta atenção quanto ela baixou. 90 mil. 90 mil reais, vem buscar agora. E esse Corolla XEI 1213, automático, completo, ele era 62,9 cento, foi pra quanto, Ademir? 61,9 cento. Pra gente fechar, esse novo Uno, 1515, vivace, 24 mil quilômetros rodado só, ele era 31 mil. 29,9 cento. Passa aqui, fecha, bom negócio, endereço. Almirante Barroso, número 21. Telefone. 3622, 3008. Vem agora aqui na General.